Olá, turminha! Nossa aulinha hoje é de matemática. O que será que a gente vai estudar em matemática? A gente vai estudar em matemática, em matemática, em matemática, em matemática, em matemática. O que é que eu vou fazer? Vou somar o numerador e fazer o quê? E repetir o denominador. Como por exemplo aqui, 4 sexto mais 3 sexto, que é igual a quê? A 7 sexto. Foi o que o Tia Rosiano fez aqui? O Tia Rosiano somou o numerador e repetiu o quê? O denominador. O que é que o Tia Rosiano vai fazer agora com a substituição? Do mesmo jeito. O Tia Rosiano vai pegar o número 8 quartos menos 2 quartos. O que é que o Tia Rosiano vai fazer? Vai subir para aí. Vai tirar, né? 8 menos 2 vai dar igual a 6. 4. E aí vai repetir o quê? Vai repetir o 4. Vai ficar o quê? 6, 4. Essa pontinha aqui ainda dá para simplificar. O que é que eu vou fazer? Vou dividir ela por 2. 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. 4 dividido por 2 dá igual a 2. Ficou o quê aqui? 3 meios. Não é isso? Aí, gente, a gente só pode simplificar se os dois números pudessem dividir pelo mesmo número. Se não puder dividir, a gente não simplifica. A gente repara aqui e comparamos aqui. Por quê? Porque não dá para dividir 7 e 6 pelo mesmo número. Quantos denominadores forem diferentes? O que é que eu vou fazer aqui? Quem lembra? A gente vai tirar o quê? O MMC. A gente vai fazer MMC de 4 e de 3. Vou dividir ele primeiro por quê? Pelo número 2. 4 dividido por 2 dá igual a 2, né? E vou repetir o número 3. Depois eu coloco 2 de novo. Por quê? 2 é divisível por 2. Então, 2 divisível por 2 dá igual a 1. E vou chamar que número? Número 3. Coloco 3 aqui novamente e vou dividir. 3 dividido por 3 dá igual a 1. E vou repetir o número 1. Terminada. O que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. 2 vezes 2 dá igual a 4. 4 vezes 3 dá igual a 12. Então, o MMC desses dois números aqui vai ser quanto? 12. Então, deixei os denominadores iguais. Então, agora eu vou resolver a pontinha. A fração 12 mais 12. E agora eu vou resolver. 12 dividido por 4 dá igual a quanto? Dá igual a 3. 3 vezes 8 dá igual a 24. 4 mais 12 dividido por 3 dá igual a 4. 4 vezes 2 dá igual a 8. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar. 24 mais 8. E a Rosane não sei fazer não, sabe? Não sabe fazer de cabeça? Faz a pontinha do lado. 4 mais 8 dá igual a 12. 12 vai 1. 1 mais 2 dá igual a 3. Então, essa fração vai ser o quê? 32 sobre 12. Então, terminamos a lição com denominadores diferentes. E acontece também a mesma coisa com a subtração. A gente também tem que encontrar o MMC para deixar tudo igual. Isso quando for o quê? Diferente. E a multiplicação? Como é que eu vou fazer? A multiplicação, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, certo? 4 vezes 8 dá igual a quanto? Dá igual a 32. 3 vezes 4 dá igual a quanto? Dá igual a 12, certo? Então, a multiplicação é mais fácil por quê? Porque tanto eu vou multiplicar o numerador, como vou multiplicar o quê? O denominador. Tá certo, gente? Após nossa rápida revisão, né? Que eu ia mostrar a vocês rapidamente, quando reviu as ilustrações, agora vamos para o nosso assunto da aula de hoje. E vai ser o quê? Divisão de fração. Como é que eu vou fazer essa divisão? Preste atenção. Eu vou pegar o primeiro número, né? E vou colocar aqui, ó. Do mesmo jeito. Tá certo? E não mudou nada. Temos aqui 9 terço. Aí depois do igual que repetiu. 9 terço. Mas o que será que eu vou fazer com o segundo número? Eu vou pegar. Inverter. Tá certo? Aqui só tem o número 5. Mas não tem nenhum número aqui embaixo. Vocês lembram que o T. Rosiano falou que quando não tiver nenhum número aqui, a gente coloca o número 1? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu coloco 1 sobre 5. Então, ficou o quê? 1 quinto. Então, aqui é 9 terços e 5 e 5, né? E aqui foi o que o T. Rosiano fez? 9 terço vezes 1 quinto. Tá certo? Que é igual a quanto? Agora, depois que eu inverti o T, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou resolver a multiplicação. 9 vezes 1 dá igual a quanto? Dá igual a 9. 3 vezes 5 dá igual a 15. Tá certo, gente? Olha como é fácil a divisão. Primeiro, eu vou repetir a primeira fração. E foi quanto? 9 terços. Depois, eu vou trocar o sinalzinho de dividir pelo sinalzinho de multiplicar. Tá certo? E vou trocar os termos. Certo? Ficou o quê aqui? 1 quinto. Depois que eu fiz essa troca, eu vou multiplicar o numerador e também vou multiplicar o quê? O denominador. Tá vendo como é fácil? Eu não disse a vocês que era fácil. Vamos ver o outro exemplo. Oito quinceavos dividido por 3, que é igual a... O que é que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro termo, que é oito quintos, vezes o inverso do segundo, ou seja, o contrário do segundo. E ficou o quê? 1 terço. Depois que eu fizer essa troca, o que é que você vai fazer? Vai multiplicar tanto os numeradores quanto os denominadores. Aí multiplicar, ó. Oito vezes um dá igual a oito. Quinze vezes três, que é igual a quanto? Quarenta e cinco. Mas, Tia Rosana, como é que a senhora chegou a esse resultado? É só multiplicar, gente. Três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes um, três. Com um, quatro. Aí deu quanto? Deu quarenta e cinco. Do mesmo jeito que você contém aqui, ó. Repete. E depois faz o quê? Inverte o segundo termo. É quanto? Seis vezes um. Seis. Sete vezes três. Dá igual a quanto? A vinte e um. Tá certo? Então, seis, vinte e um, avos. Do mesmo jeito aqui, ó. Quatro, sétimo, dividido por dois. Aí, inverti aqui, ó. Ficou o quê? Um, meio. Quatro vezes um, quatro. Sete vezes dois, catorze. Mas só vai ter assim, professora? Não. Vai ter fração e vai ter os dois numeradores. Por exemplo aqui, nove terços, divididos por dois, quatro. Por exemplo aqui, vou usar o mesmo método. Nove vezes dois, dá igual a quanto? Primeiro vou repetir o quê? Vou repetir o primeiro termo. Desculpe, olha, tem a sensação de sair um pouquinho. Vou repetir o primeiro termo e vou trocar quem? O sinal. Vou colocar sinalzinho de vezes. E vou inverter os termos. Quatro, sobre, dois. Tá vendo? O foco da tensão faz, que eu vou ensinar vocês errado. Então, primeiro eu faço o quê? Eu repito o primeiro, troco o sinal e vou inverter o quê? O segundo termo, tá vendo? Tinha dois quartos, aqui ficou o quê? Quatro menos. Agora, eu posso multiplicar. Nove vezes quatro dá igual a quanto? Dá igual a trinta e seis. Por quê? Porque nove vezes quatro dá igual a trinta e seis. Três vezes dois dá igual a seis. Ficou quanto aqui, gente? Seis. Seis, né? Por quê? Se eu dividir aqui, ó. Seis vezes seis dá igual a quanto? Dê igual a trinta e seis. Terminamos a pontinha. Vou desenhar oito quartos, dividido por três quintos. Faço o quê, turminha? Repete o primeiro. Oito quartos. De multiplicar, que ele troca o sinal, tá vendo? Aqui é divisão. E aqui passou a ser o quê? Multiplicação. E vou inverter os termos. Tem três quintos, vai ficar o quê aqui? Cinco textos. Eu vou multiplicar, ó. Oito vezes cinco dá igual a quarenta. Quatro vezes três dá igual a doze. Tá vendo? Outro tem nove quintos, dividido por seis terços. Faço o quê? Repete nove quintos. E vai fazer o quê do outro lado? Trocar o sinalzinho. Que aqui dá divisão. Aqui ficou o quê? Multiplicação. E inverter os termos. E vai ficar o quê? Três sextos. Certo? E agora vou multiplicar. Nove vezes três dá igual a vinte e sete. Cinco vezes seis dá igual a trinta. E terminamos a nossa divisão. Tá certo? Tá vendo como é que faz a atividade? Então, gente, espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.